Temos agora aqui com o nosso homem da vida na rede Temos com as lonas, temos com tudo na promoção também Vai bicho velho Tem promoção de catraca Tem promoção de lona Lona encerada 12 por 8 A especial para carregar batata e verdura 3 de 100 É só no canal do cabelo Rede de contenção 229 Nota galo 159 Corda oleada da preta 8mm mais toffee 300 pila É da top mesmo Catraca É coisa bem, é coisa ruim É a top, é a boa, é a mais barata E a lona é a filé, é, só encomendar com ele Que vai ter o zap que você já sabe Com Deus cruzou ele tudo de bom O que você já sabe Tchau, tchau. 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 Manda um oi filho Daí Cacá, só ouro Cacá Ó bonito O vermelhão aí também Tudo nosso, pneuzinho sem câmara Ele tá doido Caçambeiro né Caçambeiro Que Deus abençoe os amigos aí De coração mesmo, é nóis Prazer é todo nosso Prazer é todo nosso Deu Debilhóide Ó Debilhóide, ó Guzada Debilhóide mora aí, ó Debilhóide Aê louco Debilhóide Ó Guzada Vamo ó Aqui ó os negacinhos que eu tenho é tudo ó Para-choque, os grampos, as coisas Depois eu explico pra vocês Isso aí é tudo pra Quando eu tenho que abaixar o visorinho Tem tudo minhas coisinhas guardadas Ó Recebi uma proposta agora aí Pra puxar tomate agora aí E aí que o Guzada vamo Abandonar o tal da batata aí Vamo virar tomateira agora Aham Sim Virar tomateira ali do Douglas Tomates Ali do Douglas É o Chetomate agora Tá doido Tá bom, Guzada Marrando agora aí ó Bacaxinho Marrando e tudo seco Nossa, eu caí agora aí Caí, estourou a corna Caí sim ou não é um para-choque Vai dar um x agora? Eu vou fazer mais uma aqui Aí depois eu faço x na frente Aí Guzada Eu tava brincando de puxar tomate Coisa Não, Mara, essa mesmo é uma proposta Pra puxar tomate daí, sei lá É verdade Vai puxar tomate desse Douglas Tomates aí Gente boa, Guzão Eu ofereci, eu queria ver se eu puxava né Guzada Mas Eu tô brincando Que aqui eu só tô levando umas caixas Pra fazenda lá Lá de Cristalina lá E eu Né, eu Não vou dizer dessa água Eu não bebo né A gente aí trabalhar E eu puxa Deus, perdoe É Merda né Guzada O cara carrega o que tem né Mas é que nós graças a Deus Nossa Senhorinha Nós temos aí a Onde vai, nós carrega Graças ao bom Deus Nossa Senhora precisa sempre que nós carregamos sempre a batata né E nós temos o ano todo né Graças a Deus Nossa Senhora precisa Onde vai, carrega Graças a Deus, temos contado né Guzada O ano todo é de janeiro a janeiro né Sempre graças a Deus que você puxar na batata E não é de hoje né É uma vida né O pai se criou plantando batata Que vocês sabem tudo da história Se quebrou e Nós a vida toda né Nessa lida hein E daí eu Enquanto dá pra ficar E não vai ficando ainda Daí só carreguei as caixinhas ó 8 horas da noite agora Saindo aqui da Saindo aqui da Da firma aqui em São Paulo Aqui das caixarias Só carreguei as caixinhas pra levar Hoje é sexta Tá fazendo o que é uma Ah louco Não é fácil Cacinha lanar sozinho Caminhão alto É foda Mesmo que a Abaxeia é ruim pra lanar o caminhão alto Ele tá doido Mas não andei sozinho É eu e os dois doidão ali Gente boa os gurisão Deus abençoe eles Tem gente boa cara Tem muita A gente acha assim ó Ah porque é cidade grande Que nem agora aqui em São Paulo A gente acha Muita gente tem um pensamento assim Ah porque é cidade grande A gente encontra cada pessoa que é Humilde demais Sem noção entendeu como é que é Tem gente muito humilde hein No meio espalhado por tudo isso aí São os trabalhadeiros né E vamo que vamo Tá bom Guizardo Vamo para a busca do Brasília Amanhã Acabei de entrar na senhorinha Pra tá no chão lá hein Eu acho que amanhã Vamo carregar o rapidão Pro tal do Caruaru Acabei de entrar na senhorinha Vamo pro tal do Caruaru amanhã hein Valorizado Ihhh tá escuro mais Ô Guizardo tem uma aqui com esse cowboy da madrugada Que eles juntos aí né É isso aí Cabelo Galera da Mercedinha Galera da Um abraço pra todo mundo da galera das Mercedinha Do Três Partos É isso aí Valzinho calceria aqui Mandar um salve aí pro Carlão Pro Carlão Que puxa na AGV ali Pro Paulinho Carlão Paulinho pra toda a gurizada O Ramon meu irmão O Ramon O Bastião meu pai O Bastião pai dele aí Toda a galera do Três Partos Tem uma 902 azul aí Que bonita a bichona gurizada Deus abençoe É que tá sem bateria Tá sem bateria Não tá pegando a luz Mas é de boa Tá bom gurizada Deus abençoe tu nós É isso aí Cabelo Falou gurizada Falou prazer conhecer Prazer todo meu aí Falou Aí patrão vai no Sete aras Abastecindo aqui Araras Com esse aranhão aí Também Como é que é teu nome Tio? É o José Da onde tu é José? Sou de Teodoro Sampaio Estado de São Paulo Teodoro Sampaio Mandar um abraço Teu filho lá José Como é que é o nome do teu filho? Meu filho Matheus E do Carlos Eduardo Aí galera Chapéu virado aí O bicho velho tá roxando aí Chapéu virado E aí As caixinhas Estamos aqui com o Vampiro Vampiro lá da Fiedade Fiedade lá Lá do Lindo e Bela Fiedade Vampiro Um abraço pro pessoal da Cenoura lá A galera da Cenoura A galera da Cenoura A galera da Cenoura Olha aqui ó É Dino? Essa velha da Cenoura Essa aí toda É né De noite aí Um abraço pra todo mundo Lindo e Bela Fiedade Também Um abraço lá Deus abençoe todos vocês aí Vira aqui ó Abraçando Calgar o chão Tem que lembrar que Tem que lembrar que Tem que lembrar que Vara velho Vamos tirar uma atras ali do caminhão Que é pera aí Pra não tirar uma atras Só botar Aí a cargona A usada do Vampiro Ó Sabe por isso que eu me refiro Ó No Vocês sabem que eu gosto mais De caixinha né Que é bem a média Do FHzão Ele vai Vamos por Agora ele tá indo Com repor pro São Gotardo Mas ele vai com as caixas vazinhas E vem com cenoura Sabe Na LS3 E assim Ele faz 2,8 Calcula Eu faço 2,8 Num Besorim Calcula A carga mais Que vai Da LS1 Acabando fatalizada A média Né 2,8 Acabando a mesma coisa Que o Besorim Não Tá bom Eu nem vou botar nada Vai que eu tô com os filtros Tudo sujo hein É É É Mas não vou Entendeu Me leva mal aí padrão Tava falando que a mesma Neva a ver Mesma coisa que o Betulgo gasta A carga que leva mais A mesma coisa que o Betulgo gasta É É Gasta É Que o Betulgo gasta aqui assim ó Minha enlonada aí Usador Hein Enlonadona Olha aqui É bombado Esse bombado É da onde é bombado? Ta Quaro Sul MS É São Paulo Não MS Mato Grosso É Lá da Oledra Lá da Mato Grosso Chapéu virado Chapéu virado Tá bom Usador Deus abençoe todos vocês Um abraço pra todo mundo da galera Chapéu virado aí Usador O Camundongo ta nessa aí ó Essa G10 aí Tem um mundareu de caminhão Nessa G10 aí né É É o Camundongo É esse bonitão aí ó Camundongo Essa barbona bonita aí ó Sorrisão bonito Camundongo Ah tá Tá nessa bichona aí Só vamos carregar e arrochar Galera chapéu virado Ô Camundongo vai com Deus Se cuida viu Vai com Deus nosso Desculpa qualquer coisa Se cuida aí tá meu rei Falou Vai com Deus se cuida aí Tudo de bom Falou Vamos sair lá atrás tá o FHzão Vou lá adiantear pro Vampiro Também vou arrochar O Bisorinha Baceno Que não posso ficar pau em leme Lá o acessório do tatuado Falou doidão Vai com Deus nosso senhorinha Se cuida aí Falou Bombadão Que ali é o Bombadão Agora vamos no Vampiro Vampiro Ó a cargona do Vampiro ó É Vampiro Ó que luminosão Vampiro Pino Correio Foda seu Pesinha Não tô comigo e aí Canto no canal seu aí Ele tá toda toda acompanhando aí Falou Vai com Deus aí Tu de bom proteção Poxinha vai É coxinha tu né Coxinha né E outro é o bode do Maringá Coxinha o bode do Maringá Galera dos Dos bitrem Poxinha o Tubarão É isso aí mesmo Só que o bode não Mota agora não Ele mudou pro Curitiba ali, foi dentro da vida ali do Curitiba ali. Falou, coxinha, deixa pra mim, tá bom? Coxinha do lindo e belo Maringá, bem trezeiro, morador do Araguaré, cê tá doido? Ah, com fé deu nas cinquenta horas, eu chegar no lindo e belo Catalão e já não vou mais tá. Tá bom, coxinha, com Deus, com os dois, bom final de semana, tudo de bom! Abraço, coxinha e pro bode! Coxinha, B3-0, falei agora, falei no rádio. Fochando aí, o Araguaré na saudade. Rau, rau, a saudade do ouro, pôs! Rau, rau! Rau, rau! Rau, rau, a saudade do ouro do B3, pôs! Rau, rau, a saudade do ouro, lindo e belo Grande do Sul, negócio do B3! Tá dado o recado, meu patrão! Tá bom, meu rei? Aí, Luizade, eee, lindo e belo Goiás, hein! Olha que esterra! Como é que não vai produzindo uma serra dessa aí, ó! Meu Senhor, agora! Aí, o que o carro plantar, colhe mesmo, ó! Aí, ó, o tomateiro focicado, cê, tê, 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 tê! Acelerando, pessoal! Tamo aqui já na fazenda, aqui em Cristalina, pra descarregar as caixinhas que eu trouxe, pra botar óleo Ó a marmita que eu ganhei dos guris, ó! Dos guris que trabalha aí! Olha que marmita mais bonita, ó, Guzada! Fiz que eu já rui um monte de carne aqui, e a Bahia 10 aí também, mas olha que marmita aí! Agora, o que que eu e a Belinha vamos fazer com ela? Vamos roer, né, Belinha? É claro! Também tô cagado de fome! Ó, Guzada, que Deus nascear... Que Deus nascear a parecida abençoe! Nunca faltar nada pra ninguém! Pelo menos é noite pra todo mundo dormir com a barriga cheia, gurisada! Quem vai roer é eu, agora, patrão! Vai! Meu coisinha, né? Tu sentou em cima da barriga! Ei! Tchau, tchau, tchau!